E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei aqui pra vocês um Top Aliens Elétricos, do pior ao melhor. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem galera, esse Top será totalitário. Como assim totalitário? É que vai contar com todos os poderes dos aliens, entendeu? Mesmo que o Ben não tenha mostrado tal poder com o alien, se outro da espécie mostrou, ou se foi revelado que ele pode fazer tal coisa, então a gente também vai contar. Beleza! Com isso em mente, em sétimo lugar, Chocante. É galera, o Chocante tem vários poderes aí, como multiplicação e gritos sonoros. Sim, você pensou que o Echo Echo foi o primeiro a usar esse poder? O Chocante pode fazer isso, porque os Megawatt mostraram que ele pode fazer isso sim. E o Chocante, ele é um dos aliens que tem vários poderes, só que a galera não lembra ou não sabe o que ele tem. Então, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo aí de poderes esquecidos dos aliens. Por isso que a galera não sabe que os aliens... Por exemplo, muita gente não sabe que o Nanomec tem adaptabilidade. Muita gente não sabe que ele tem isso. Então, se vocês deixarem muito like aí, metralhado de like, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Beleza! Mas voltando ao Chocante, ele pode viajar por aparelhos eletrônicos. Ele também pode voar e tem grande agilidade. É galera, ele tem vários poderes aí. É até de se estranhar, ele está em último lugar. Só que é por causa das fraquezas dele, né? Porque ele foi derrotado pelo Feedback, que simplesmente absorveu a energia dos Megawatt. E aí eles ficaram esgotados e foram dormir, entendeu? Ele foi derrotado muito facilmente. E também eles foram derrotados pelo Chama usando fogo. Eles podem ser derrotados por objetos não condutores de eletricidade, se tornando isolados. Eles também tem um pequeno porto, então não são muito fortes fisicamente. Então, fazendo um balanceamento aí de poderes com fraquezas, a gente conclui que ele fica em sétimo lugar. Sexto lugar, Frankenstrike. É galera, o Frankenstrike, ele não é pra correr, ele é mais pra bater, né? O próprio Ben diz isso, né? Ele é um homem bastante forte aí fisicamente. E também tem um bom poder elétrico, né? Pra ele bater de frente aí com os isqués e tal, né? Com o raio que ele soltou lá. Só que assim, muita gente acha que o Frankenstrike teria que ser inteligente. Por quê? Por causa que o Victor é inteligente. Só que assim, isso não é um poder dos transilianos em geral. Porque a gente vê em um universo que os transilianos, eles são até meio burrinhos. Eles seguem até umas leis meio estranhas. Eles tratavam bem como se fosse um monstro, essas coisas. Então, a inteligência é uma coisa do próprio Dr. Victor, entendeu? Porque se o Frankenstrike tivesse, como ele é o ápice da espécie, ele seria muito inteligente a essas coisas. Tá, eu sei que o Massacente, mesmo sendo o ápice da espécie, ele não é mais inteligente que o Asimodo. Só que é só pra gente ter uma base aqui, tá ligado? Da inteligência que o Frankenstrike teria. Teria uma inteligência muito boa, mas já que não é uma habilidade aí dos transilianos em geral, ele não é inteligente. É como eu disse, ele é mais um alien pra bater, né? Um alien físico. Só que ele é um dos poucos aliens que não pode absorver energia, tá ligado? Tipo, os outros aliens elétricos, eles podem se absorver energia e eletricidade. Só que ele não pode. E nem o Shock Squad. Só que o Shock Squad, ele tem motivos pra ter vantagens a mais que o Frankenstrike. Então, vamos lá. Em quinto lugar, Shock Squad. Vou explicar aqui por que o Shock Squad é mais poderoso que o Frankenstrike. Bem, o Shock Squad, ele tem um poder de eletricidade muito forte. Podendo aí dar um arroto de eletricidade, que derrubou o Alpha. Pode controlar as coisas de uma maneira telecinética usando a sua eletricidade. Ele pode infundir a sua eletricidade em objetos e até em seres. E além do fato que o Shock Squad bate pra valer, né? Ele conseguiu aí lutar com a luma. Ele também deu uma surra no lagartoide. Então, o Shock Squad é um alien bastante poderoso. Tanto em força física quanto em eletricidade. Tem uma eletricidade muito poderosa. Mas isso não é o maior feito dele. O maior feito dele, a gente descobre através da ficha de Omnivés. Que essa ficha, ela é canon, né? A Wiki considera ela canon. Tem várias informações relevantes sobre a série e tal. E nessa ficha, é revelado que o Shock Squad, ele pode usar a sua eletricidade pra resistir a radiação cósmica. Tá entendendo? Radiação cósmica. É tipo o poder do gigante, a gente sabe que é cósmico. Só que não chega a ser uma radiação. É uma energia cósmica. E radiação, a gente vê que ela é mais forte que a energia. Tanto que a gente considera quem é mais poderoso, feedback ou atômico? Atômico, né? Então, só o fato do Shock Squad poder resistir a essa radiação já deixa ele em um patamar maior do que o Frankenstrike e o Chocante. Então, ele merece estar em quinto lugar. E outra coisa, não é só uma banda curiosa. O período dele consegue resistir a frios extremos. E faz sentido que ele era baseado originalmente no IET. E aí, pronto pra levar um choque no seu sistema? Então, vamos lá. Quarto lugar, Amfíbio. Eu peço até desculpas pra vocês, galera. Porque num vídeo antigo, eu falei que o Amfíbio era um alien inútil, né? Nesse vídeo aqui. E ele não é. Tipo, eu dei todo um conceito dele ser um alien inútil. E isso é semelhante do que eu fiz num vídeo que eu falei dos aliens mais amados e dos aliens odiados. Que eu disse que o Quatro Bras era um alien odiado. Só que eu peço desculpa, galera. Desculpa por esses erros do passado. Porque o Quatro Bras é um dos aliens mais amados. E o Amfíbio é um alien muito útil. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, na água, o Amfíbio pode chegar a uma velocidade sobre-humana. Confirmada aí pelo Dawen. O Dawen, ele confirmou vários poderes do Amfíbio. E sobre a sua eletricidade, ele pode usar eletricidade na água. Sim. Ele mostrou isso no episódio fundo. E assim, muita gente vai dizer. Ah, Daniel, mas o Red, ele ficou eletrocutado quando entrou na água. Só que assim, galera. É por causa que nessa situação, o Red, ele já tava eletrizado fora d'água. Aí entrou dentro da água. Aí deu um curto, entendeu? Por causa que ele já tava eletrizado. Mas se ele não tivesse, se ele tivesse normal, aí entrasse dentro d'água e estivesse ciente de que ia usar a sua eletricidade, então ele não ia levar curto. Que foi o que o Amfíbio fez, tá ligado? Então, dependeu ali da situação. E o Amfíbio também pode flutuar, ficar intangível. E pode sentir os pulsos eletromagnéticos. Assim, o leamento da pessoa. Isso foi mostrado pelo Red na série. E o Dawen confirmou que o Amfíbio pode fazer. Mas mesmo que ele não tivesse confirmado, é óbvio que o Amfíbio pode fazer. Porque ele é da mesma espécie que o Red, né? Concluindo, com tudo isso, ele merece estar no quarto lugar. E ele é um alien bem útil, sim. Em terceiro lugar, Shockrock. É, galera. Antes de você diga, ah, o Shockrock é do Reboot, não conta. Duncan Rolyal revelou que Shockrock Enxurrado Slapback existe na quantidade original. Então, nem vem dizer que o Shockrock não conta. O Shockrock é um dos poucos aliens elétricos que pode moldar a sua eletricidade. Tipo, ele tem um poder muito criativo. Ele usa a sua eletricidade de maneiros criativos pra criar diversos objetos. Já criou bumerangue, já criou escudo, taque de beisebol, muitas coisas. E eu considero ele um alien multifuncional. Por causa que ele pode ser usado em várias situações. Já que ele pode usar a sua eletricidade pra fazer diversos objetos pra diferentes situações. Ele também criou um campo de força pra prender o Vilgax. Ele pode controlar objetos e máquinas usando a sua eletricidade. Conseguir absorver e redirecionar a energia. E os fulminos mostram que pode fazer buraco de minhoca. E uma coisa muito top sobre o Shockrock é que o DNA dele se adaptou de uma maneira muito da hora do Omnitrix. Já que ele conseguiu absorver a energia residual do Omnitrix. E assim aprimorar as outras espécies do Omnitrix. Criando aí os Omnihuncids. Então, o Shockrock mitou aí só nisso. Graças a ele que foi criado aí os Omnihuncids. Que a gente sabe que é uma forma alternativa muito legal. Então, com isso, ta aí o Shockrock em terceiro lugar. Em segundo lugar, Artrópode. É galera, o Derek não considera o Artrópode um Omnitrix. Ele disse pra justificar o fato de que ele não apareceu. Não ia precisar do monstro do Max. Não ia precisar de que o Ben se transforme em vários órgãos elétricos. Só que assim, isso pra mim não justifica. Porque aquilo ali era uma interferência que o fio tava causando no Omnitrix. Então, talvez o Ben só não se transformou num Omnitrix. Porque sim. E eu considero ele um alien elétrico. O Derek diz que ele é um alien cerebral. Que tem pequenos poderes elétricos. Só que assim, galera. Pequenos poderes elétricos. Vamos ver aqui. Ele pode usar campos de força elétrico. Ondas elétricas. Ele pode desregular máquinas usando sua eletricidade. Ele conseguiu derrotar o chip na forma de nave. E também conseguiu desregular aquela máquina de controle mental. Que o Dr. Neymar colocou naquele Yeti. Ele consegue levitar normalmente. E também com o impulso da eletricidade. E ele consegue aí eletromagnetizar um trem inteiro. Tá entendendo? Ele conseguiu levantar um trem inteiro com eletricidade. E isso é o que o Derek diz que é pequeno poder elétrico? Eu acho que não. Então o que a gente pode concluir do Artrop. É que ele é um alien cerebral sim. E também elétrico. Ele é um alien cerebral e elétrico. Só que assim. O que dá ao Artrop do segundo lugar. É a inteligência dele. Porque aliens elétricos que é só poder elétrico. É poder total. Como eu disse no começo do vídeo. Então o Artrop tem um QI de um nonilhão. De um nonilhão. Tá entendendo? Então ele é muito inteligente. E com isso ele se torna um ótimo alien elétrico. Porque se você tem muita inteligência. Você vai saber fazer tudo ali. Todas essas coisas que ele pode fazer com eletricidade. Ele se torna um alien excepcional. E merece estar no segundo lugar. E em primeiríssimo lugar temos o feedback. É galera. O feedback ele tem tudo o conceito de evolução. Eu até sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui. Onde eu odeio o feedback. Não sei. Eu odeio. Sim. Não. Bom. Vejam o vídeo aí. Que aí vocês vão entender. Enfim. Ele era o alien preferido aí do Ben de 11 anos. E o Ben manjava galera. Vamos concordar. O Ben manjava muito o feedback naquela época. E aí ele teve toda a evolução. Por causa que ele foi datado pelo Maué. Depois retornou e derrotou o Maué. Né galera. Ele não tem esse poder todo que ele tem a toa. E muita gente confunde dizendo que o feedback ele é um alien de energia. Mas não. A Cartoon Network revelou que ele pode absorver e redirecionar qualquer tipo de energia. Mais comumente eletricidade. Tá ligado. Qualquer tipo de energia. Eu fui até perguntar para o Derek se ele poderia absorver os raios multicolores do cromático. E ele disse que pode sim. Que o feedback pode absorver aquilo ali. E o feedback também já conseguiu absorver aí o Enomo Sol Supremo do Albino. Tá ligado. Um ser de milhões e o estéreco. Ele conseguiu absorver e derrotar. O maluco é brabo. E o maior feito dele aí é ter conseguido absorver o Big Bang. Tá ligado né. A energia de um universo o feedback conseguiu absorver. Então não é à toa que ele tá aí no primeiro lugar. Isso é o bichão mesmo hein doido. E só para uma curiosidade. Na ficha lá de um universo. Foi revelado que o feedback tem aquele poder lá de levitar. Por causa que os condutóides eles vivem numa nébula. Entendeu. Então por isso que a gente tem que ficar levitando. Por causa que eles não vivem no planeta. E sim numa nébula. E eles até podem sobreviver no vácuo do espaço. Mas o que deixa o feedback no primeiro lugar. É ele ter conseguido aí absorver a energia do Big Bang. Ter usado lá no Maltru. Ter derrotado ele. Pra fazer o looping lá. Então com essa mitagem do feedback. Encerramos o vídeo de hoje. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Falou e tchau. Se inscrevam no canal.